Oi amigas e amigas, então gente, hoje estou gravando aqui na minha cozinha de novo, porque é o melhor lugar de iluminação aqui de casa, então por isso que estou gravando aqui. E hoje eu vim dar pra vocês um vídeo falando sobre três coisas que eu odiei no Moto G5 Plus, tá? Três coisas que eu odiei e três coisas que eu amei nesse celular. Então assim, pode ser que vocês pensam, nossa, mas você não falou que o celular era bom e tudo mais? Sim, o celular é bom, porém tem algumas coisinhas que eu não aprovo, por mim não teria. E eu vou contar pra vocês tudo nesse vídeo, mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já convido você, clica aqui no botão, deixa o seu gostei também pra poder gravar mais vídeos falando sobre esse celular. E deixa essa sugestão de vídeo aqui também que eu volto pra poder mostrar pra vocês caso ficou alguma dúvida, tá? Vamos lá, para o primeiro ponto negativo que eu não gostei do Moto G5 Plus. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu não sei se tem muita coisa a ver, porém eu nunca tinha comprado o celular assim. É sobre essa chavinha aqui, gente, que vem, ó. Tá vendo? Tem tipo uma agulha aqui na ponta. Por que que eu não gostei disso? Na imagem que vocês vão ver agora, tem essa partezinha que você encaixa essa chavinha aqui e coloca, aperta pra poder sair o chip e também o cartão de memória, né? E eu não gostei disso porque às vezes a gente tá longe de casa e precisa de tirar o cartão de memória, precisa colocar um chip diferente e você não vai conseguir fazer isso se você não tiver com a sua chavinha na sua bolsa. Eu, particularmente, não gostei disso porque eu tinha outro celular, que é esse aqui, ó, que é o Moto G2. Esse aqui não precisa fazer isso, se eu não levar esse aqui na minha bolsa, eu não consigo trocar o chip do meu celular porque só tira se encaixar alguma coisa muito fininha ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto negativo no Moto G5 Plus. O segundo ponto negativo no Moto G5 Plus é a câmera dele, gente. Gente, eu não gostei dessa câmera, não a câmera sem a qualidade da câmera de gravação, mas essa câmera atrás aí, que vocês vão ver agora a imagem, essa câmera roteada que fica pra fora, sabe? De opinião, essa câmera fica muito mais fácil de arranhar porque ela é pra fora. Então, dependendo do lugar que eu for colocar ela, possa ser que arranha a minha câmera. E se arranhar, já era a imagem, né, gente? Então, assim, eu não gostei, eu acho que a câmera deveria ser rente, bem retinha com o celular, pra na hora que a gente for colocar em algum lugar, numa mesa, em algum lugar que seja um pouquinho mais grosso, não tenha perigo de arranhar. Então, esse foi mais um ponto que me decepcionei no Moto G5 Plus. O terceiro ponto negativo que eu não gostei nesse celular é o quê? É o flash, gente. Vocês vão ver as imagens agora. E, assim, esse flash que vocês estão vendo tem dois flashes, porém, o flash é amarelo, tá? Então, quando você sente, não tem aquela luz branca. E, particularmente, gente, eu sempre quando eu acabo a luz aqui, a energia aqui em casa, ou até mesmo quando eu queria gravar algum vídeo que eu precisava de alguma luz, alguma coisa, eu pegava o celular do meu marido ou o meu, porque tem a luz branca, né, que é a mantelinha branca, e ajudava a clarear aquelas em determinado lugar. Só que agora, gente, com essa luz amarela eu não gostei, eu achei super feia, pra falar a verdade, tipo, eu não gostei mesmo. Por que que não colocaram o LED branco, gente? Colocaram logo o LED amarelo e o branco. Ela não me deu super bem, só que... Gente, a luz amarela é muito feia, tá? Então, eu preferia que fosse uma luzinha branca, como essa aqui do Moto G2. Mas esse é o ponto negativo. Então, foram esses três pontos negativos. Que eu não gostei no celular do Moto G5 Plus. Agora, vamos para os três pontos positivos que eu gostei no Moto G5 Plus, que eu amei, que eu acho que super valeu a pena. O primeiro ponto positivo do Moto G5 Plus é a câmera dele, tá? Agora, não é falando da câmera que é pra fora, né, que não é rente o celular, e sim falando das funções da câmera dele. Tem muitas funções super legais no celular, vocês estão vendo aí. Várias opções, você pode colocar no modo manual pra tirar foto, desfocar o fundo. Tem muita coisa boa. Mas o que me deixou mais feliz é que ele grava em 1080p, 60fps. Ou seja, gente, tem uma qualidade de câmera super boa. Vocês estão vendo as imagens aí. Se você colocar aqui na qualidade do vídeo, aqui no vídeo do YouTube, colocar em 60fps, vocês vão ver que eu tô falando como é que é bom a qualidade do vídeo. Eu não sei explicar muito sobre isso, mas fica um vídeo super diferente a movimentação. Quando a gente se mexe, assim, os braços, fica mais uma coisa mais ao vivo. Então, assim, gostei bastante disso. Porém, ele só grava com a câmera de trás. A frente não grava em 60fps. Segundo ponto positivo que eu amei desse celular, que é, tipo, muito bom mesmo. A bateria dele, gente, minha bateria boa é essa. Gente, a bateria dele dura o dia todo. Eu mexo muito em YouTube, eu vejo muito vídeo no YouTube. Faço várias coisas pelo celular e a bateria dura o dia todinho. Eu usando ela, tipo, o dia todinho. Agora, gente, meu irmão também tem um celular desse e ele falou que dura dois dias a dele. E outra coisa que eu quero cumprimentar também nesse ponto é o carregador. Que é o carregador turbo, tá? Que vem nele, ó. Carregador muito bom, carrega super rápido no celular. E em 15 minutos você tem a bateria pra mais ou menos 6 horas de uso. Então, assim, muito bom, carrega super rapidinho mesmo o celular. E eu super recomendo, gente. Olha, muito bom esse carregador. E o terceiro ponto positivo desse celular Moto G5 Plus, gente, esse terceiro ponto eu vim falar pra vocês que, tipo assim, vai super a pena mesmo. É uma coisa que eu não sabia que eu ia gostar tanto, porém, agora eu tô gostando bastante mesmo desse ponto positivo no Moto G5 Plus. Que é o quê? Vocês estão vendo minhas imagens agora. Que é o leitor digital que tem na frente dele. Gente, isso facilita muito quando você tá com pressa de desbloquear o celular porque você tem que ver alguma coisa, eu não sei. Mas, assim, é muito rapidinho. Porque você apenas encosta o dedo e já desbloqueia. Você encosta de novo o dedo, bloqueia de novo a tela. Então, assim, esse ponto é muito bom, eu gostei bastante. Acho que vai dar super a pena. Acho que foi legal eles investirem nisso no celular porque, pra mim, é muito prático isso, né? Eu quero ver alguma coisa rapidinho e desbloqueia a tela. Foram esses os pontos negativos e os pontos positivos do Moto G5 Plus. Pra falar a verdade, eu estou gostando bastante. Eu acho que esses pontos negativos não faz eu querer desistir desse celular, não. Tá? Porque esses pontos negativos são pontos que eu consigo, tipo, me virar de boa. Então, pra mim, o que vale são os positivos que eu amei, tipo, que a gente passou por cima de todos os negativos. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Se inscreva no canal, deixa seu gostei. Não esquece pra poder voltar com mais vídeos aqui falando sobre esse celular. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!